Oi, tudo bem? Receita de hoje trago uma delícia, ovos cocote. O que seria isso? Seriam os ovos assados em ramecãs. Fica muito gostoso, eu gosto dessa cremosidade da gema, então não deixo passar muito, mas se você não gosta, só passar um pouquinho mais rápido, fácil, delicioso. Dá uma olhadinha. Fica muito gostoso. Fica muito gostoso. Fica muito gostoso. É super elegante servir desse jeito, com uma colherzinha do lado. Olha essa cremosidade. A gema, eu gosto quando ela fica mais molinha. E o ideal é servir com um pãozinho, uma torradinha. Esse pão é um pão de forma que eu fiz, que tá delicioso. A receita vai no ar sexta-feira e combina perfeitamente com esse ovo assado delicioso. Oito, doze minutos no forno, tá pronto. Não inventa de colocar no micro-ondas, porque ou a gema vai passar, ou o creme de leite vai borbulhar e vazar tudo. Não é rapidinho, banho-maria, fica uma delícia. Pimenta branca, porque fica mais bonito. Se não também, se não é estético, pode colocar pimenta do reino preto. Não tem problema. E faça sua invenção. Coloca um pouco de queijo. Não gosta de cogumelo? Coloca tomate, cereja picadinho também. Fica muito gostoso. Vale a pena fazer. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha. Até sexta-feira com aquele pão delicioso. Um beijo. E se inscreve no canal, deixa seu joinha.